A tão esperada questão de circuitos elétricos da prova do Enem 2023, agora explicada pelo Renato Brito. Ele disse que as três lâmpadas são idênticas, os três resistores são idênticos, as três lâmpadas estão inicialmente com o mesmo brilho. Rapaz, ele disse que a lâmpada L2 vai queimar, quer dizer que ela vira uma chave aberta. Então qual é a maneira mais fácil de você resolver essa questão sem fazer aquele monte de conta? Quando a corrente vai passar por dois resistores em paralelo, ela vai passar por uma área da seção transversal que é bem grande. A área era grande, porque tinha dois em paralelo. Mas imagina, Renato Brito, que queimou uma dessas lâmpadas. Aí você vai ter que apagar a que queimou. Quando você tira alguém que estava em paralelo, a área diminui. Caramba, se a área diminuiu, a resistência elétrica daquele trecho vai aumentar. Se a resistência de qualquer parte do circuito aumentar, a resistência equivalente vai aumentar. A corrente da bateria diminui. E se a corrente da bateria diminui, todas as correntes vão diminuir também. Então o brilho de ambas as lâmpadas vai diminuir quando a lâmpada 2 queimar. Então se você gostou dessa explicação, deixe o seu like, deixe o seu joinha e marca comigo a letra C. Os brilhos das duas lâmpadas serão menos intensos. Valeu? Forte abraço e até a próxima!